E vamos ficar até então, né? Continuar adorando a Deus Todo-Poderoso, amém? Que ele que nos trouxe nessa noite maravilhosa Que as vezes nós estamos pensando assim Ai, não vou conseguir chegar mesmo Deus vai orar pra nós sempre também E assim nós estamos na sala de mim E acrescenta os seus olhos que Deus está nada Senhor Deus, Pai, nome de Jesus Que nós vêm descendo do Santo nome Senhor Jesus, essa casa de Obessão de restar, Senhor Jesus, até e adorando para Ti. E nesta noite, Senhor Jesus, justamente no meu perfeito, Senhor Pai, eu venho pedindo em nome de Jesus, que o Senhor rei em Sua besta em Tuas mãos, que o Senhor rei abençoando, Senhor, todos que estão presentes, aqueles que ainda não poderem estar aqui ainda, Senhor, da mesma forma eles estejam recebendo esta oração em nome do Senhor Jesus, que o Senhor rei abençoando as casas, as famílias, Senhor, que o Senhor rei abençoando através do Teu Santo Espírito, enviando os Teus anjos, ministradores nesta noite, os anjos que curam, os anjos que vão estudando a perfeição pelo Teu povo, aquilo que Ele precisa, e aquilo que Ele precisa, porque Senhor Jesus, nós deixamos o nosso Deus para Te adorar, para buscar o Senhor nesta noite, nós iremos Te encontrar, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós temos que buscar, nós temos que orar, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloque também usando o chacampado, o pecado, a glória, esse lugar, nesse bairro, Pai, em nome do Senhor Jesus, para essas casas, Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia, que o Senhor é Senhor Jesus, que o Senhor é poderosamente, conforme o que eu desejo, conforme o Teu querer, Pai, só vem o povo, que o coloca a palavra de sabedoria, para dar uma, para cada coração, salva-se no nome do Senhor, eu te amo, eu te agradeço, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, amém, amém, aleluia, glória a Deus, amém? Vamos abrir com a nossa Bíblia, os profetas Jairias, aleluia, esse profeta aqui, Deus colocou, ele como mensageiro, e eu já venho falando das outras vezes aqui também, que nós somos porta-voz, nós, o Senhor nos escolheu para que nós venhamos falar da palavra deles, para que seja identificação para o povo, para aquele que necessita, porque nós sabemos que a mensagem, a palavra de Deus, ela vem, e ela não volta vazia, amém, pelo poder que existe nela, é isso que nós vamos aprender, então Isaías 43, aleluia, glória a Jesus, versículo 1, 1 ao 7, glória a Deus, a palavra vem dizendo, através do profeta, mas agora diz o Senhor, que te criou a Jacó, que te formou o Israel, não temas, porque eu te reuni, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo, enquanto pelos rios, eles não te exorgerão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama a terá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o teu Santo Israel, o teu Salvador, dei o Egito, por teu resgate, e a Etiópa, e a Etiópa, e a Etiópa, por ti, visto que fosse precioso, aos meus olhos, digno de um, e eu te amei, darei honras, por ti, e os povos, pela tua vida, não temas, pois, porque sou contigo, trarei a sua descendência, desde o Olímpio, e a juntarei desde o Ocidente, direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não reteis, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas, da eternidade, da Terra, Aleluia, e todos que são chamados, pelo meu nome, e eu os criei, para a minha hora, e que formei, e que fiz, amém? Glória a Jesus, pode ser a carinha, ou glória a Jesus, amém? Conformoso que ela se tornou, é nós? Conformoso que ela se tornou, a quem é que eles te avisariam, quer dizer o quê? Quer dizer que eles te avisariam, salvação, glória a Deus, que nós temos a salvação do Cristo, amém? E o nome está aí, quer dizer exatamente, salvação, de Javê, sobre esse profeta, ele era de Judá, ele veio, ele veio dos reinados, de Osías, de Odão, de Gás, Ezequias, então, existem os profetas, existem os profetas, do Velho Testamento, e no Novo Testamento, vem o quê? Através do Senhor Jesus, nós temos que estar lendo, no Velho Testamento, para que se cumpra, um novo, na nossa vida, porque ele deixa de ser história, história da Bíblia, amém? Então, eu gosto mesmo, de estar, lembrando, um pouco, lá, do Velho Testamento, para que nós chegamos, para o Novo Testamento, que é a venda do Senhor Jesus, amém? Que está, cá, dentro de nós, mas nós temos que, trazer essas experiências, desses profetas, dos grandes homens, mulheres de Deus, amém? Porque a história da igreja, ela tem que continuar, amém? E o livro da vida, e o livro que a pôs lá, a vida, é o poder de todas as coisas, porque ela vem nos ensinando, e ela continua nos ensinando, e sempre vai estar nos ensinando, amém? Então, a senhora de Israel, vem trazendo, que ele vem ensinando, o que Deus é poderoso, e que ele existe, isso que é o povo, né? Então, ele vem ensinando, também, através daquilo que Deus, ela, ensinando, e da mesma forma, se trazendo para nós, também, que nós devemos, estar aprendendo, e ensinando, aos outros, amém? Então, ele vem te fazendo, o que é o povo, quer dizer o quê? Acreditar, e ter fé, é a palavra, porque a palavra, é o poder, para todos esses corpos, está vendo? Glória a Jesus, então, ele também vem, dizendo assim, ao povo, deve abandonar o pecado, e abraçar, daquilo que é a necessidade, e a mesma forma, devemos abandonar, o pecado, e andar em nossa cidade, e citar, de as coisas de Deus, não só das coisas de Deus, mas em tudo, que a gente vai fazer, porque a partir do momento, que nós, já tivemos um encontro, com Jesus, ou aceitamos Jesus, aconteceu uma transformação, de vida, e a transformação, ela se tem que ser, o melhor, nós temos que ser, pessoas melhores, mais do que antes, amém? Então, é isso que ele, ele ensinou, que devemos, abraçar, a unicidade, e a justiça, porque nós falamos assim, eu tenho sede de justiça, claro que nós temos sede de justiça, porque, tem certas coisas, que nós não aceitamos, porque chamamos, que hoje em dia, nós estamos tendo, conhecimento, acerca da palavra, toda a sua propriedade, acerca da palavra, as coisas, que está nos prejudicando, porque as vezes falam assim, o crente, é bom para o mundo, O crente, não é bom para o mundo, não, o crente, ele é um cristão, é um inteligente, porque Jesus, deu a inteligência, para nós, e está dando, para a igreja, o Senhor Jesus, é aquela palavra, aquela que ele derramou o sangue, do Senhor Jesus, então nós não podemos, sermos o mesmo, nós não podemos, aceitar, mais as coisas, erradas, do que um dia, no qual, até, você, enxergava, mas não conseguia, fazer nada, nem falar, hoje, nós já conseguimos falar, tudo bem, você pode estar, até pensando nisso, em certas situações, mas eu não concordo, por que, que você não concorda, porque você, vai dizer a palavra de Deus, porque daí, você vai, porque você, vai entrar na palavra, dizer, eu não concordo, porque Deus, deixou escrito isso, Deus, deixou escrito aquilo, então, nós estamos querendo, o que? se identificar, a palavra de Deus, também fala, que ele entende, entre as nossas feridas, amém? Então, nós não somos cristãos, morridos, nós podemos, se passar por um pouco, é diferente, né, porque, a reposta do Paulo, passou, tantas vezes, tantas situações, por um pouco, por não entender, até, passou um momento, lá, que, não estou feminado, estou morto, desculpações, amém? Mas, hoje, Deus, colocamos, sobre nossas mentes, hoje, que nós, devemos caminhar, firme, firme, constante, com ele, porque, embora, ainda, nós não estamos conseguindo, fazer muitas coisas, ainda, não, mas, Deus, um dia, vai usar alguém, ou até você mesmo, para isso, ser realizado, ou concretizado, amém? Veja, conforme a vontade dele, amém? Tem coisas, que, para nós, ficamos em silêncio, esperando, descansando, nele, mas, na verdade, que, hoje, eu quero que o povo, seja, liberto, de dar as coisas, porque, nós estamos em processo, nem de libertação, ainda, e, vamos ficar, um bom tempo, porque, nós não somos perfeitos, mas, o Senhor é, o Senhor é, Ele é perfeito, e, como, nós estamos transformados, nós estamos transformados, no nosso dia a dia, o que, que vai acontecer? Nós vamos melhorar? Melhorando, a gente vai poder, alcançar o objetivo, que, nós estamos, querido, então, irmão, nós vamos ser, irmã, nós vamos ser, o óvulo, o óvulo é o Jesus, mas, nós temos que também usar, a estratégia, deixada por Ele, tem coisas que, ainda não, não lembra, então, nós temos que, se calar, então, Ele, o que? Ele ensinava, que não deveria, o que? Que o povo, não deveria, o que? O que? afastado, promulgar, cada dia mais, crendo, aquilo que, Deus queria fazer, para ele, então, tinha que usar o quê? Quem que o Gustavo, aqueles sãs, o que? Os não, o profeta dos valios, certo? Porque, ele era a voz, portadora, de Deus, mensageiro, então, se encontrar, é salvar o teu povo, hoje, amém? Hoje, e sempre, amém? Pois, ele vem dizendo assim, não tenha medo, pois eu, salvarei e chamei, pelo, eu, nome, mim, e você, meu, ele pode ter, escolhido você, pode ter dado, nome, João, para você, quando você nasceu, Maria, ou você nasceu, ou José, ou outros nomes, mas, mas, às vezes, o Senhor falou assim, esses nomes, é dado aqui na terra, mas, a partir do momento, que você me recebeu, eu escrevi o seu nome, no livro da vida, então, o seu nome está escrito, no livro da vida, que já não é mais, ou, mesmo, não é mais, Maria, não é mais, José, não é mais feio, mas, Deus, escreveu o seu nome, no livro da vida, amém, que, só, ele, sabe, e as coisas espirituais, elas, são sérias, e nós, temos que estar, nessa confissão, crendo, tendo, assim, em Jesus, a esperança, a perseverança, que, nós, iremos, encontrar, com ele, estar, com ele, na vida eterna, ou, até quando ele, voltar, amém, no dia, eu já estou dizendo aqui, quando você, aproveita, águas profundas, águas profundas, eu estarei, ao teu lado, e você, não, vai, se, afogar, então, nossa fé, ela tem que ficar, diante disso, você estava quase, se, não, vendo afogado, mas, entrem, e aí, quando vocês, estiverem, olhando por águas, profundas, profundas, eu estarei, lá contigo, e de Deus, nós não podemos, não ver nada, nada, mas, ele está nos achando, nos perdendo, então, ele vai, libertar você, nessa noite, em nome de Jesus, como ele se fez comigo, vocês dizem, como ele está fazendo, como ele está fazendo, como ele está fazendo, como ele está fazendo, nós, estamos, sempre perto, nessa noite, amém, dos que venham, tem pescado contra nós, para que a gente não venha, para que a gente não vá fazer, a obra de Deus, não faria que deixe hoje, melhor você ficar em casa, ou melhor você ir, na festa, o mundo anda, ou coisa assim, que alguém te contou, mas nós escolhemos, a melhor parte, e essa é a melhor parte, o Senhor está dizendo, que o nosso está conosco, e ele é nosso irmão, nosso você, amém, e no barco também, ele vem assim, daí ele vem dizendo, terceiro, eu sou, o Senhor Deus Santo, Deus de Israel, Deus Salvador, tem, lá como pagamento, no Egito, a Etiópolis, que seria o quê? Um país, que na época, ficava, no sul, no Egito, então, ele deu, como pagamento, amém, e hoje, ele deu o quê, para nós, no pagamento, para nós, já deu o sangue dele, está dando o amor dele, está dando a esperança dele, Senhor, eu estou contigo, você, ele diz, ele é, vocês são meus filhos, amado, ele está nessa noite, nos emergindo, levantou, amém, como filho, então, quando você andar, com essa profundeza, amém, se você tiver, no fundo, ele vem, perante a tua fé, ele vem te levantando, amém, coisas que, às vezes, até, vem a dúvida, e nós, vamos, a minha bola, o que que eu faço, Senhor, vamos, ele corte, né, ele, para conosco, ele vem, nos levanta, amém, pelo teu sangue, ele vem, eu te purifico, se você trabalha ele, eu sou com você, se a sua fraternidade, com ele, está com ele, eu vou com você, eu fico com você, por onde você passar, eu estarei, mas assim, amém, então, para libertar, eu invado, para libertar você, das nações inteiras, eu peço o resgate, eu pedi o resgate, porque as vezes nós estamos orando para alguém, e as vezes nós falamos, Senhor, a total pessoa não está vindo, mas, o dia que eu me lembrei, certo, estou orando, certo, mas quando eu me lembro, assim, no caso, como essa passagem, por exemplo, Senhor, então, pelo Tua misericórdia, resgate, resgate aquela pessoa, que tem pessoas que elas caem, elas caem tão mal, elas caem tão mal, que você tem que pegar, e usar alguma estratégia, de uma palavra, reina resgate, quer dizer exatamente isso, tira aquela pessoa, desse buraco, então, a paz, foi o que Deus fez conosco, tirou nós, da onde nós, e nos trouxe, nos levantou, nos trouxe hoje, aqui, para nós termos uma vida, de impunência, em Deus, amém, porque tudo coopera, para quem diz que ama a Deus, todas as coisas, que já passou, que aconteceu na nossa vida, foi para que nós possamos, estarmos aqui, hoje, acessando, na palavra, Deus, transporte, constante, mesmo que tenha, rende o zanho, mas o Senhor, vem dizendo, que Ele está, tirando o nosso, cativeiro, como Ele fez, com o povo, na nação, através dos profetas, através do Senhor Jesus, agora, hoje, da tua pessoa, você, como está sendo eleito, hoje, como filho de Deus, então, Ele está, falando sobre você, sobre a tua casa, sobre as igrejas, sobre os teus filhos, sobre os teus parentes, e aplicar nisso, que assim como Ele te levantou, Ele vai levantar, Ele vai trazer você, vai levantar de uma certa forma, que nem você mesmo, imagina, aleluia, então, por isso que Ele fala, eu sou contigo, eu amo você, de todo o meu coração, você é o povo, que eu amo, e que merece, muita honra, honra, não podemos mais aceitar, o nosso, independente do que você, sua profissão lá fora, independente do que você seja, lá fora, você que coloca essa palavra, mas você é seu leito, Jesus está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim, Ele está fazendo uma olhada dentro de mim, eu já não sou mais a mesma, não importa, o que vão falar de mim, o que já falaram de mim, não importa mais, importa que hoje, eu tenho o sangue de Jesus, sobre a minha vida, e esse sangue me purifica, me liberta, esse sangue me deixa no pé, que me levanta, em nome de Jesus, aleluia, tem um momento, que você está pensando, que você está morrendo, mas você não está morrendo, porque esse sangue, ele está te levantando, porque o sangue de Jesus, tem um poder, aleluia, glória a Deus, porque ele está dizendo, também assim, não tenha medo, pois estou com você, do oeste, do oeste, onde você mora, onde você está do sul, eu estou tirando você, eu estou tirando você, nesse momento, agora, agora, nesse momento, você já não é mais o mesmo, não toma a tua posição, como filho eleito meu, aleluia, amém, então, também, eu estou dizendo assim, o norte, eu tenho a areia, do norte, eu me deixo, eu saio e irei, ao sul, que não é o segundo, aleluia, parece que só o norte, o sul, o oeste, o oeste, só existia, amém, Deus também, nós estamos aqui, numa região norte, mas nós temos o oeste, graças a Deus, nós temos o sul, nós temos o oeste, os quatro cães, nós temos a nossa cidade, então, agora, eu não me falo aqui, o Velho Testamento, estou falando do Novo Testamento, nós aqui, em vida, o Cristo não está dentro do nosso, mas estamos dentro do Novo Testamento, amém, a instituição, Jesus Cristo, no terceiro dia, ele se citou, e ele está habitando dentro do nosso, aquele que é filho, eleito, aquele que crê na salvação, então, ele está habitando dentro do nosso, aleluia, então, todos eles, todos eles, no passado, lá, o meu próprio povo, eu criei, e ele hoje, está dizendo, eu te criei, eu te criei, estou trazendo você aqui, eu faço com você, eu rio o que quiser, se eu achar que você pede, mesmo no carro, você não pede, se eu achar que não, é não, e às vezes, nem o povo, nem ouviu, nem o povo, nem teve uma morte espiritual, no lugar, é um processo, que ele está trabalhando, na vida, que tem dia, que ele faz isso com a gente, que a gente não entende, que a gente quer, é que tem, que a gente se pergunta, o que será que está acontecendo, com ele hoje? Eu não estou bem, não estou bem, nós não conhecemos isso, mas nós às vezes esquecemos, que Jesus também está permitindo, porque ele está trabalhando dentro de nós, está cuidando de nós, nós temos a Cristo, que ser o Senhor, sempre estaremos no Senhor, amém? Então a gente criou, ele deu vida, a vida que mostra, a minha grandeza, nesse dia, nesse dia, a morte, então o profeta, ele é muito usado, e nós somos usados, e hoje, nós cremos também, na profecia, de Deus, que ela está aberta, da Bíblia, amém? Então a gente diz, é hoje, levanta a igreja, levanta, de frente, amém? Porque às vezes, nós somos uma proposta, das nossas coisas materiais, será que nós vamos fazer, será que nós vamos fazer, e aí? Deus transforma a minha vida, se for realizado, os planos materiais, e o plano eterno, o plano de Deus, em nós, os propósitos, a gente fala tanto, de propósitos, não tenha medo, pois eu sou a mão de você, de novo, se for real, não apenas, eu serei contigo, que a libertação, só para o seu povo, só para o meu trabalho, exterminado, no mundo, da graça, e do poder do Senhor, de Deus, só pela graça, e pela graça, nós somos, salvos, amém? Glória a Deus, nós somos as minhas, testemunas, diz o Senhor, o meu servo, a quem eu escolhi, para que saibas, que as vidas, e entendais, que eu sou, o mesmo homem, e que antes, de mim, Deus nenhum, se formou, e depois de mim, nenhum haverá, que só Deus, Ele que formou, criou, esse Deus, semana passada, eu procurei, esse homem, passou a ouvir, que confirmou, pastor, glória a Deus, porque quando nós, estamos estudando, a palavra de Deus, nós, prestem atenção, eu presto atenção, nas palavras, que vem, no búbito, para que venha, testificar, juntamente, que aquilo, que Deus está colocando, para ele, também, então, os outros, eu disse aqui, que também, ele me disse, que Deus criou, todas as coisas, e criou até o diabo, não era, não era, antes, claro, ele era um ungido, de Deus, mas, o que aconteceu com ele, não é, mas foi criado, por Deus, depois, ele se tornou, um anjo caído, não é, pois disse, que nós, somos o que, um anjo, do diabo de Deus, nós, não somos o que, o Espírito Santo, Deus, está dentro de nós, mas, nós, devemos, não obter, de verdade, porque, se nós, não obter, de verdade, vai acontecer o mesmo, amém, então, por isso, que nós, temos que, vir, para a igreja, e estudar, a palavra de Deus, cultuar, o Senhor, adorar a Deus, reivindicar a vida, adorar a Deus, cultuar o Espírito, porque, nós, já temos, em mente, o que pode, acontecer, com a gente, então, é melhor, nos pegarmos, o nosso tempo, para fazer o nosso caminho, né, buscar, a segunda, Jesus, embora, que, diante, do caminho, existam os tratados, e nós, devemos, o que não, o melhor para os tratados, é, vem a Deus, e sangra, para quem, não, fala, mas, hoje, nós estamos aqui, amém, glória a Deus, por isso, então, eu sou o Senhor, e fora de mim, não há, outro, salvador, eu, anunciei, a, salvação, Deus, Jesus, né, anunciou, a salvação, nós, como filho, dele, nós, estamos, anunciando, salvação, então, a salvação, é do próprio, para todos, nós devemos, o que? cultivar, e dar, para a nossa salvação, para que nós, não venhamos, perder, amém, para Deus, então, no entanto, Deus, a graça, dele, faz com que, venha aqui, nós lembramos, que, nós fomos pedindo, perdão, para o Senhor, todo o mundo, perdão, Senhor, perdeu, tem momentos, que nós vamos, ainda, ele respondeu, no velho homem, né, mas, imediatamente, se você lembrar, perdeu o Senhor, o que Jesus faz? Ele vem, perdoa, pelo misericórdia, mais uma vez, porque a gente conhece, sabe quem você é, amém, o outro lado é Deus, aleluia, então, eu, mesmo, sou, que é para as suas, as suas, por amor, então, nós temos que, ficar falando, do amor, do terror, da salvação, da fé, e muitas outras coisas, que Deus está colocando, para nós, amém, obediência, e o nome de Deus, eu me lembro, que, muitos anos atrás, nós ministravamos, para os joelhos, crianças, do outro, e as crianças, do outro, e as crianças, têm uma certa, assim, dificuldade, vamos dizer, porque elas, entra, naquele momento, que nem elas, mesmo, sabem, quem são, elas, então, elas, sinto assim, eu, não sou, mas, já, quer ser, jovem, não, quer ser, pré-adolescente, não, é uma criança, de 12 anos, adolescente, eu acho, muito, acho, caro, mas, Deus, vem com quem, dizendo que, ensina a criança, também, é no caminho, que deve dar, porque, quando ela, crescer, ela, fica, firme, no seu lado, amém, para não, se, desviar, isso, acontece, em 12, 13 anos, às vezes, pros que vêm, nessa insegurança, porque elas, nem sabem, o que está acontecendo, com ela, porque, às vezes, na casa, não tem estrutura, familiar ainda, para estar, explicando, sobre isso, daí, a gente, acha que, a igreja, devia obrigar, essa alma, que não vai ensinar, a igreja, claro, ensina, faz o papel dela, mas, vem, da onde? O alicerce, como Deus, trabalha, nossa criança, então, de construção, como Deus, trabalha, nossa vida, Deus, do, a descece, para que, vá, já, transformação, e chega, esse período, às vezes, da idade, da criança, a mãe, fica, tanto, aos pais, aos tios, aos pós, aquelas pessoas, que são responsáveis, por ela, às vezes, fica, um pouco, assim, ai, não, nem por mais, essa situação, vou deixar, um pouquinho, pensar, que, quando ele, fica, um pouquinho, velha, tem que melhorar, e, claro, tudo, a vida, essa faixa, por falta, do conhecimento, não é? E, vai, ajudando, os nossos, os nossos filhos, mas, também, depois, quando, a criança, desperta, ela, crescendo, ela, quer conhecer, ela, fala, um pouco, ela, vai, acaba, indo, lá, fora, como, o Senhor, comigo, acaba, indo, lá, fora, e, a água, o que? se, envolvendo, tendo decepções, confiando, no homem, começa, esfriar, daquilo, ele, nem conhece, mas, começa, se, esfriar, que é do amor de Jesus, que o amor de Jesus, tem que, dentro, então, às vezes, ela, fala assim, eu vou lá fora, para ver como que é, eu vou ficar aqui dentro, só, dentro, do chupacão, ou igreja, porque, eu pensava assim, ah, eu ia só para a igreja, voltava para a igreja, eu vim para casa, meu, eu pensei, era esse, né, quando menina, quando criança, até os 13 anos, após os 13 anos, eu pensei, tem umas ideias esquisitas, porque o mundo lá fora, todo mundo fica, vai lá, que é gostoso, né, o diabo oferece, né, coisas, até, boas, perdoador realmente, que nada, não vai acontecer nada, entendeu, eu não quero, quando imagino os homens, né, daí, não, mas ele falou que eu, pô, fui, mas quebrei a cara, lógico, precisou que, nas 10 anos, quase 15 anos, entre 10 e 15 anos, que eu me encontro com Jesus, mas eu chamo a Deus, e me abenço a Deus, porque, hoje eu reconheço, que foi só um tempo perdido, na minha vida, porém, porém, eu pensei, tem coisas ainda, que ele, se eram as coisas, ainda nem me usou, graças a Deus, que eu, reconheci, e obedeci, a palavra do Deus novamente, para que eu retornasse, a palavra do Deus, como é o máximo possível, então, nós somos livres, hoje, nas condições de emoção, que nós somos livres, que nós somos livres, que nós queremos, a gente vai se passear, vai no choque, vai no zoológico, vai em vários lugares, você faz tudo o que você quer, mas só não tem um peso diferente, tem algo diferente, que hoje, nós temos responsabilidade, aí Deus tem a fidelidade, para conosco, e para nós, ele nos levanta, nos tiras, e nos fala, lembra, já está uma hora, para ir, para os seus turma, não é isso, agora, voltando àquela época, em que viveu, o profeta Isaías, foi um período, conturbado, na história, e todo o sábado, por isso, que eu já comentei isso, há um tempo, que Deus permite, para que seja, conturbado, no nosso avião, porém, nós, temos o que, escutei a voz do Espírito Santo, para que tenha, desse momento, para, mas esse tempo, tem que passar, não posso ser, mas, você que já é, de Deus, e você está, com Jesus, quando você está, na inocência, tudo bem, não é, não é, o peito de Deus, permita, naquele certo, situação, que a gente tem, que voltar rapidinho, Senhor, me perdoa, me perdoa, porque eu já quero, vai ser, para isso, então, se acerta, mas rápido, sim, para que, a libertação, aconteça, em tua, alma, no teu, espírito, e depois, você fala, leva a mensagem, a minha vida, desse mundo, aquilo que Deus, fez para você, porque, desse mundo, vai tirar, as pessoas, amém, então, naquele período, também, eu vi aqui, os cativeiros, os cativeiros, agora, amém, nós ficamos, vocês, no mundo espiritual, ativem certas coisas, que no nosso ano, nos levou, ao lado da terra, para cá, mas nós voltamos, para Jesus, nós lembramos, que, Senhor Jesus, está nos filificando, nos santificando, então, ele vem, nos libertar, então, estamos, libertados, por esse Deus, poderoso, que nos criou, que fez todas as coisas, e está fazendo, amém, então, não é, cansativo, não estarmos, no mundo, no lado de Deus, pelo contrário, ele está usando, através da palavra, através do profeta, ele está, nos ensinando, que há, um caminho, de libertação, para nós, há um caminho, de salvação, que é, aquele centro de Jesus, que ele está, em centro, do nosso Senhor, e fazer, procurar, fazer a vontade, do Pai, amém, então, os alistas, eles estão, se divertindo, o seu povo, das possibilidades, que ele, enfrenta, então, Deus está, hoje, ensinando, como caminhar, como enfrentar, com as dificuldades, que vocês vão, encontrar, ainda, aqui, porque Jesus, sempre, não voltou, ele está, para voltar, a qualquer momento, então, quando nós, estivermos aqui, nós, temos dificuldades, porque, não é muito, querês, a Cristo, aleluia, então, nós devemos, o que, acreditar, na palavra, do Senhor, e ser, deixar, que, ele venha, traga, essa, fraternidade, para nós, que nós, venhamos, aceitar, isso, e querer, essa, essa transformação, amém, porque, senão, nada, vai vir, tentar, se você, não, lidar, se não, não, querer, lidar, e, nós, às vezes, até, perdemos, certas bênçãos, porque, a gente, quer fazer, para o outro, mas, às vezes, ainda, nós, não estamos, entendendo, isso, você, pode dizer, hoje, então, começa, a trabalhar, então, hoje, Deus, está dizendo, isso, de perto, deixando, realmente, na tua vida, e fazer, o que, meu, de, aleluia, então, devemos, prometendo, simples coisas, não é, que a leitura, nos mostra, como Deus, se interessa, para o seu povo, porque, ele está nos, encorajando, e, garantindo, lhe, tomam, cuidado, especial, psíquico, assim, especial, para o contigo, exatamente, e, as profundezas, que, não precisa, entrar, na sua vida, na minha, tem coisas, que, a gente, fala assim, olha, só Deus, só Deus, Deus, promete, permanecer, com o seu povo, e, perseverá-lo, mesmo, em mais, dumas, situações, porque, Deus, se preocupou, tanto, com o povo, lá de Israel, está se preocupando, com você, da mesma forma, porque, Jesus, cristão, mesmo, aleluia, então, de qualquer modo, um cristão, de verdade, de verdade, não de fotos, mas de verdade, se quer, venha em lugar, nós temos que deixar, para se tratar, da gente, então, nós temos que buscar, essa desoração, está bem, você morre, hoje, com a demoração, também, a propriedade, né, nós somos propriedades, de Deus, para te forrar, comprar, para teus, como já falei, vocês sabem, que não foi, por aí, depois, princípios, prato, ouro, vocês foram, adivinam, sua maneira, vazia de viver, transmitida, pelo seu, santo e passado, mas, pelo precioso, saio de Cristo, como de um cordeiro, sem manchar, sem defeito nenhum, bem, glória a Deus, glória a Jesus, você eleita, Senhor, você eleita, Senhor, você eleita, o Senhor, eleita, Deus, sabendo, que não foi, de antes, coisas corretivas, com prata de ouro, a te falar um pouquinho, que fosse resgatado, os vossos, os vossos, os procedimentos, que vós, pois, se alegaram, mas, pelo precioso, saio, como de cordeiro, sem defeito, sem mágula, saio, Cristo, conhecido, em você, então, por isso, saio de proéu, então, eu posso, saio, saio, dentro de você, amém, amém, aleluia, pois, você já sabe o preço, que foi pago, para livrar, da vida, no último, e dar os seus antepassados, amém, então, vamos viver, daqui pra frente, viu, vitoriosamente, agradecer a Ele, todos os momentos, pelo que Ele fez, pelo que Ele, tudo, está fazendo, na nossa vida, pelo que Ele, vai fazer, na nossa vida, ainda, amém, 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 a Deus, todo o atorismo, Deus, porque Deus, está, com o povo de Israel, amém, no Antigo Testamento, no Médio, e no Novo Testamento, está, com o nosso, estarei, sempre, com você, estarei, sempre, com você, até o fim, dos tempos, eu estou, com vocês, todos os dias, até o fim, dos tempos, amém, 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 esse chamado, se esfreu espiritualmente, amém, individualmente, que você vê, porque, nós temos que ficar, sempre alertando, nos lembrando, para que a gente, não venha, se esfriar, porque se a gente, se vem, se esfriar, a gente, acaba, ficando, assim, se afastando, dos caminhos do Senhor, e Deus, não venha mais, se esforço nosso, porque a vida, a vida eterna, nós temos que perseverar, amém, porque o dia, do Senhor, é do próprio, a gente, a gente veio, não pode, a gente vai voltar, agora, a alma, o Espírito, é do Senhor, amém, e cabe a nós, saber, para a mão, que é o que você quer, né, porque, às vezes, Deus se cansa, muito se ligado, nas coisas, que estão ao nosso redor, muito, vamos dizer assim, você viu tal coisa, você olha tal coisa, e nós queremos ir até, nossas conclusões, mas, vamos se preocupar com isso, vamos voltar, a palavra de Deus, vamos voltar, a palavra de Deus, é tempo, que Jesus pode voltar, para você, em qualquer momento, amém, para mim, em qualquer momento, aleluia, então, assim como você, uma chamosa, ela representa também, o chão, e a manifestação, da escolha, e da ilição, de Deus, na vida, de uma pessoa, é só nada por mim, nós somos filhos, de Deus, nós somos filha, de Deus, olha, olha que Deus, te construiu, você eleita, como filho, eleita, como filha, amém, portanto, o que, ser filho de Deus, herdeiro, de suas promessas, na verdade, é que todos, foram jogando por Deus, mas a decisão, de atender, pessoalmente, é você, que tem que tomar, essa posição, ele, chama, mas é você, que tem que tomar a posição, ele está achando, eu, que tem que tomar a posição, porque, essa situação, é um individual, né, o homem, o esposo, não leva a esposa, e a esposa, não leva a esposa, e a mãe, não leva o filho, e o filho, não leva a mãe, os avós, também, não levam os netos, e nem os filhos, então, se eu não chamar, se Deus não chama, e ele tem esse plano, amém, enquanto ele, não tem, vamos aqui, acreditando, que ele está, voltando, amém, então, a restauração, Deus quer dar o oço, completa, restauração, libertação, completa, salvação, completa, vem, que é o Espírito Santo, através da manifestação, ele amareceu, o povo de Deus, ouvindo, até, então, vamos orar, agora, você vai falar, com Deus, você vai falar, isso, você quer, essa manifestação, então, peça aí, vem, Senhor Deus, para o nome, Senhor Jesus, nós estamos aqui, reunidos, e eu estou, apoiado, nesse momento, tão especial, tão específico, Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus, eu oro, agora, juntamente, com a tua igreja, colocando, Senhor Jesus, aleluia, aleluia, Senhor, Senhor, vem agora, em nome do Jesus, esse brilho, sua igreja, que venha, Senhor, a manifestação, a manifestação, Senhor Jesus, da restauração, completa, da salvação, do Senhor, que é a senhora, da libertação, do Senhor, que queira dar hoje, para a tua igreja, que nos recebe, Senhor, eu não conheço, as horárias, mas o Senhor sabe, Senhor, que o Senhor esteja, para visitar, na área sentimental, em nome de Jesus, comenta a tua igreja, também, Senhor, aleluia, na vida dos jovens, aqui, Senhor Jesus, aleluia, ó, Senhor Jesus, não me enerramam, Senhor Jesus, aleluia, nossa bela, Senhor Jesus, agradeço, Deus, 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 te abençoe, aleluia, que precisa, Senhor, do Teu evangéria, que precisa, Senhor Jesus, ser, Senhor Jesus, embarcado, pelo Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, que tenha lembrado, Senhor Jesus, do compromisso, que lhes tem, para não diga, Pai, nome do Senhor Jesus, da salvação, que só tem, a vida das mulheres, Pai, nome do Senhor Jesus, eu tenho sempre a tua previdência pai, em nome de Jesus sobre a vida dos homens, também em nome de Jesus na vida das crianças, pai em nome do Senhor Jesus, dos jovens dos adolescentes bom pai, em nome dos jovens, Senhor em nome de Jesus bom pai das crianças, Senhor, eu vou falar pai, em nome de Jesus a tua palavra ensina em tudo que a criança é o caminho que deve entrar te orientando a direção te orientando a estratégia nessa noite ao que vai conduzir os teus filhos nos caminhos certos aleluia, oh Deus em nome de Jesus, porque eles são a igreja a igreja a igreja Senhor, que hoje aleluia é a responsabilidade de teus filhos, e hoje sobre a transmissão, falando enquanto o Senhor o ama porque o Senhor tem o Deus, o Senhor é chamado os elementos aqueles que são elementos que aqui hoje oh Deus, ministro em cada coleção a tua alegria, Senhor aleluia, aquilo que o Senhor vem assim, o Senhor me tirando, Senhor aquilo que eu vejo assim, o Senhor sinto, Senhor Jesus, o Senhor que é, Senhor, para dar de certas formas Senhor Jesus na área, Senhor Jesus que está, Senhor que não for declarado para contigo ainda então eu amo Jesus que hoje mais uma oportunidade que o Senhor vem nos dando entrega-se ao Senhor entrega-se ao Senhor que nós Ele fará Ele vai te libertar sim Ele vai te dar creia 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 aleluia oh glória a Jesus aleluia 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 oh glória a Jesus aleluia louvado Senhor Jesus do nome Deus santo porque tu és santo aleluia que a gente vai ter uma salva aqui hoje que a situação é antiga que caiu na terra em nome do Senhor Jesus dessa noite irmãos irmãs amados se desprende de tudo aleluia se desprende de tudo e entra na presença do Senhor que Ele pode hoje tirar você desse cativeiro lance-se diante Dele todas as suas causas todas as situações aleluia que tem te afligido que tem deixado você triste que tem deixado você avergulado aleluia aleluia nós estamos vivendo só um tempo pensando Senhor como eu vou fazer que conta eu vou pagar esqueça isso irmão hoje esse é o momento sério esse é o momento para você entrar na presença dele para que ache a restauração se você não fizer isso não vai acontecer porque Deus está prometendo a libertação hoje e agora entregue a restauração faz o altar o altar começa em ti você é igreja do Senhor Jesus aleluia esse verdadeiro plano está acontecendo na tua casa na tua vida hoje Deus vem falando assim levante eu quero estar contigo estou contigo todos os lugares todos os lugares para se colocar pelos pés mas vence diante de mim esqueça tudo aquilo que tem lixo do seu coração triste amarmurado entregue-se a ele fale com ele sinta a vontade dele sinta a presença dele porque ele está aqui não tenha dúvida ele está com você tem cuidado em você aleluia aleluia Jesus amado aleluia fale com ele exalte ele oh glória de Jesus santo de Israel mesmo assim o tempo que saia estava lá no povo ele se guarda ensinando hoje ele está aqui está aqui com você nesse momento a manifestação do Espírito Santo aqui nessa igreja aleluia entre as tuas mãos entre as tuas mãos abre a tua boca comece a falar fale com ele fale com ele eu não quero voltar da mesma forma sabia que hoje eu quero ser que está atenturado essa é a oportunidade meu irmão Deus tem essa oportunidade não é isso é uma oportunidade porque Deus é Deus tem oportunidade aleluia aleluia glória a Jesus santo de Israel onde o pecado Deus aleluia glória a Jesus ainda na presença dele vai falar com ele fica na presença dele cura rouba chapa 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 eu não aceito mais estar em casa agora diga eu não aceito mais eu não aceito mais sempre eu tenho que sair minha vida e eu tenho que sair eu tenho que ir e eu tenho que ir E agora? E até agora? Agora é o momento, aleluia. Agora é o momento, aleluia. E se nasceu o seu povo, Senhor. Quando o seu povo ressalta o meu povo, aleluia. Oh, Deus, é o nome de Jesus, aleluia. Seguindo com ele, aleluia. Oh, glória a Deus, santo é o meu povo, que me troca, não se preocupa com a hora. Se preocupa com a hora é que Deus, aleluia. Esse é o meu. Vem e toma o teu lugar Oh, Deus, é o meu. Santo é o meu. Que me faça minha vida acorda. Escreva. Escreva. Dizem, o que Deus te ama. Esse é o meu. Seja criada, não se preocupa, não se preocupa, Não falta a mesma coisa Não é o lugar Para o meu voo Correção Onde Deus É o jardim Para o meu voo É o lugar Ele acha como a mão Onde ele acha Onde ele acha Que o povo Amém. 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 curta a libertação agora é o momento nosso não deixe de coisa saia de diferente saia de transformar honra de Deus que você sirva, que você serve honra de Ele amém, porque Ele está com você o Senhor Ele está com você Ele te chama amém, não busque não é só o que você quer dizer com o Senhor é aqui e agora busque busque pelo seu familiar busque para você o que é louco para a gente, a gente passa para os outros busque que começou na sua casa que começou no seu mar que vocês precisam que não conseguiam chegar aqui mas o Senhor não pode ele é louco que está aqui, mas também está lá busque o Senhor não vai chover o teu coração o Senhor não vai chover a tua vida o Senhor pode mudar a sua história busque busque, se você tem uma causa que não é impossível não vai perder o né busque limpe os seus olhos busque o portão do seu coração se derrame na presença do Deus e você vai ver a diferença mexe com os olhos busque mas o Senhor não vai chover o Deus estamos aqui te ajudando com a pessoa e você vai e você vai quem quer e você vai e você vai e você vai e você vai ou vai a diferença Não tem credibilidade É carregado com compreensão Não tem credibilidade É carregado com algo Nós temos uma questão Nós olhamos espírito a ti, Deus Mas em nome de Jesus Que Deus nos apresenta Porque não queríamos ter que ser morto Simplesmente porque entramos Não, porque nós é indiferente Nós não queremos ser envolvido Mas em nome de Jesus Nós nos apresenta A hora, Deus O Senhor possa ir, o Senhor pode dar os celulares Onde quer nosso corpo O Senhor passaria por almoço, Deus Não tirando jamais a certeza Senhor que o Senhor é o caminho A verdade é a vida O Senhor puro e salve, Senhor O Senhor desgrave, Deus O Senhor nos encontre as ruas Muito obrigado neste momento, Deus O Senhor já sabe o que aconteceu Nesta noite Que somos nós, Deus, da tua presença Que sou eu Que é que não Sabemos que no Senhor não Se não teve nada Que é o Senhor Que é o Senhor Que é o Senhor E por isso Dê-la da tua presença Que devemos ser Dê-lhe E agradecer a ti Óbvio, muito obrigado Amém 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 Jesus. Você que é família, você que vinha buscar por uma causa, na sua família eu gostaria que você venha se ter a frente em nome de Jesus. Tá bom? Se for preciso, aposto a algumas maneiras, não tem problema. Não tem problema, fica à vontade. Mas eu gostaria que você quiser essa nossa oração, por favor da tua família e gostaria que você venha se ter a frente em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nós oramos e nós enxergamos o dia de hoje. Ó Deus! Nós enxergamos o dia de hoje nós postos aqui na frente hoje. Nós oramos e enxergamos o dia de hoje, irmãos. A destruição muito grande está tratando a medida de esforço, irmãos, para destruir as marinhas. Essa palavra do Senhor diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para esse acervo novo de dia. Então, o que é na frente? Você está vendo ou não? O que é na frente? Eles são atendidos assim, como é na frente, como Jesus. E se virarmos nesse espaço vazio, os diabos, por favor, se for preciso atrasar as antenas, para que sejam de acordo. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Vamos levantar um grande lugar nesse lugar aqui dentro. Em nome de Jesus. porque Deus é a Deus da família. Deus criou, Deus cresceu, Deus levantou famílias, para que a nome de Jesus fosse louvado, para que a nome de Jesus fosse glorificado através das famílias. Mas assim, nós vamos orarmos, Pai, até essa noite, apresentando a Deus pela família, a Deus representada, Pai, a vida de salva, em nome de Jesus. Famílias de Deus que precisam ser salárias, famílias de Deus que precisam ser enviadas, Senhor, na alma, no Espírito. Famílias de Deus que, oh, Deus, não conhece, Senhor, a vida de salva, e a vida de salva, Famílias de Deus que, oh, Pai Santo, estão sendo enviadas até mesmo, Famílias de Deus que, não massacradas, na vida de salva, na vida de salva, todas tantas notícias, ruins, que estão influenciadas. Famílias de Deus que, estão separadas, mesmo morando de Bate de Deus que, não pedem, Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos, e apresentamos, Pai, e as pessoas que, Deus, dispostas para chegar nos seus lares, e a dizer que não queriam mais, a dizer que não dá mais. Para quem enxerga, em nome de Jesus, nós oramos, e nós apresentamos, Deus, o nome da Deus, a gente que é tímida, nessa hora, e a cobertura, Deus, na oportunidade, no nome de Jesus, e nós colocamos, o Senhor, a Deus, como Deus, que, e apresentar os seus lares, para quem, e a morte, Pai, no nome de Jesus Cristo, e os sonhos de Jesus, esteja sendo sobre, essas famílias, Pai, a tua mão, e a tua pobreção, esteja sendo sobre, essas famílias, Pai, famílias, e vocês, esperem, Deus, e os filhos, e os servidores, para essa hora, a partir desse momento, em nome de Jesus, nós quebramos, e quebramos, todas as dignidades, nessa hora, em nome de Jesus, pelo poder, quebramos a cor, e na autoridade, do nome de Jesus, Senhor, ai, Senhor, da vida, Senhor, dos filhos, Pai, Senhor, e tem lá, um tímido, e tem buscado, o Senhor, e tem clamado, Deus, e sempre aparece, e não tem encontrado, nada, Deus, e também, esse nome, é um tímido, Deus, que parece, que é um deserto, e sempre batizando, Deus, e nunca, se está no deserto, em nome de Jesus, para o Senhor Deus, a partir de São Leão de Pai, que os filhos, Deus, quebramos a vida inteira, por um monte, assim, como diz o salmista, mas nunca, que vem a ser o coelhidos, a glória de Jesus, o Senhor, Deus, o progredor, Deus, que providencia, todas as coisas, dos nossos pais, o Senhor, que tem que recuva, dos nossos pais, nós, que pretendemos, que a escola, do espírito familiar, do espírito maldito, que age, da vida, ou seja, da família, aos repreendentes, das mãos do bordo, restaurar em nome de Jesus, em nome de Jesus, passando, a minha senhora, cansar, e sentar, a minha tua presença, Senhor, cansar, nas bênçãos, de ser evitativa, cansar, assim, de permanecer, de ser evitativa, apresentando o Senhor, como aqueles que estão perdidos, do meu lar. Os filhos, são as pessoas, que estão desanimadas, Deus, que estar na tua casa, ou o Senhor, que tire, Deus, na tua presença, Senhor, Jando ao Sentido, é o nome de Jesus Eu oro, Deus, a Tia Eu te peço essa mão, Deus Redose as nossas claras No nome de Jesus Seja Senhor Deus o renovador Seja Senhor Deus aqueles que Trazem o vigor, Senhor As famílias que estão aqui essa noite No nome de Jesus Seja Senhor Deus o restaurador Deus de restauração Pai, oh Pai Santo No nome de Jesus Diz meus filhos que esperam o Senhor O Senhor é que me revela as forças Pai, eu te peço pra essa hora Seus filhos que estão aqui Pai, eu te peço, Pai Oh Deus, a raíba e as minhas flores É Deus pra mudar esse louco Só mesmo Então nós sonhando, Deus, te peço Multiplica-se as forças, Senhor No nome de Jesus Multiplica-se o desejo de calar, Deus Multiplica-se o desejo de morar Pra te ter certeza, pra te honrar Deus Santo, meu Deus Oh, oh Pai Santo E por mais, Deus Que venha ser emocionais Sobre as farinhas de hoje E tenha ouvido o Senhor O que não vale Que associemos, Deus Nós liberamos a palavra Do Senhor nesta noite A palavra do Senhor Que levanta-se em ossos E a palavra do Senhor Que faz-nos em nossos soldados Valentes, meu Prontos e dispostos A lutar por esta causa A causa da família Em nome de Jesus Que nós podemos enxergar Mais a palavra do Senhor E a palavra do Senhor Nesta hora, Deus Que saímos daqui, Senhor Oh Pai Santo E me ficou lá Nos, Pai Saímos daqui Senhor Fortalecidos, Pai Oh, o Senhor Descente de lutar Para aquilo que é nosso Porque a família Não tem preço, Deus Família não tem preço Família Comprada com o sangue Jesus Jesus Na cruz do mal Vale Família não tem preço, Deus Não pegue o Senhor Colocou nas nossas mãos E por esta causa Nós cuidamos Por esta causa Nós morríamos Por esta causa Nós intercedemos Amém, Jesus Amém, Senhor Amém Amém, meu Deus Amém, Jesus Amém, Deus 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 Neste novo coração Eu me calabar de Cristo Já estou, meu irmão Vesciosa é a nossa corda Vesciosa é a nossa corda E assim venha ajustar-nos Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma caminera Senhor, que trava a cidade Primeiro a verdade Este é o amor A glória do Senhor 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 Vesciosa é a nossa corda 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 A glória do Senhor Vesciosa é a nossa corda 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 Obrigado.